Olá pessoas incríveis na internet, eu sou a Karen Bacchini e hoje eu vou fazer a resenha da vitamina C da Avon. A vitamina C de Avon é da linha Renew, que é uma linha da Avon pra pessoas mais maduras, cuidados com a pele. E a Renew é uma linha da Avon que eles geralmente colocam ingredientes melhores. E mesmo quando tem maquiagem, essas maquiagens sempre tem um tom de cuidados com a pele. E uma coisa de serem pra pessoas, sei lá, os 25 mais. Segundo a Avon, Renew Vitamina C deixa a pele mais radiante, protege contra o envelhecimento, Revitaliza a pele garantindo vício e frescor, tem uma exclusiva tecnologia Effective C. É uma fórmula que não perde eficácia ao longo do tempo e ela promete que a vitamina vai continuar agindo na sua pele por 48 horas. Muito importante, a concentração dessa vitamina C é de 10%. 10% é um valor bom. Lembrando que o ideal é que sejam produtos até 23% de concentração de vitamina C. Porque se for mais de 23%, alguns estudos mais recentes provam que ele não faz tanta coisa boa pra sua pele do que causa mais danos, sabe? Então meio que não vale a pena a troca. A Avon promete resultado visível em até duas semanas. E ela diz que cada 1ml do produto tem a quantidade de vitamina C de uma laranja grande. Na propaganda do produto, eles falam que a vitamina C tem cerca de 30 laranjas grandes ali naquele potinho. Porque ela tem 30ml e segundo a Avon, a vitamina C potencializa o FPS do seu protetor em até 15%. A marca recomenda o uso dessa vitamina C uma vez ao dia, ou de manhã ou à noite. Eu gosto muito de usar a vitamina C na minha pele de manhã. E aí a vitamina C presente nessa fórmula é a Scorbic Acid, que é a vitamina C pura, em uma concentração de 10%. E a Avon promete que ela tá super estabilizada, o que garante que a fórmula não vai oxidar. A embalagem, ela é uma embalagem meio transparente, mas ela é de vidro e fosca. E assim, a vitamina C, ela costuma ser sensível à luz do sol. Então essa luz, ela vai entrar na vitamina C e vai oxidando ela com o tempo, fazendo com que ela perca a eficácia. Então é sempre importante que os vidros das vitaminas C não sejam transparentes. O aplicador em pump é muito bom, evita que você desperdice produto. E sai a quantidade boa pra você usar no rosto e um pouquinho aqui nas mãos também. Ela custa R$95,90, esse é o preço base. E ela tem 30ml, o que dá R$3,20 por ml. Mas você consegue encontrar ela na promoção, no catálogo da Avon, na revista, né? E aí, às vezes, você consegue deixar até por R$79,90. Com relação à fórmula, ela possui algumas fragrâncias, o que podem ser irritantes pra quem tem a pele sensível. E realmente, o produto da Avon, ele tem um cheirinho mais forte mesmo. Cheirinho de vitamina C, que é um cheirinho até gostoso. Mas lembrando que fragrâncias não são ingredientes necessários pro cuidado com a pele, né? Ela, na verdade, é só mais pro conforto de uso. Na hora da aplicação, duas ou três gotas são suficientes pra você espalhar por todo o rosto. E você consegue até passar no pescoço e um pouquinho aqui nas mãos também. Lembrando que todo produto que vai no rosto também vai no pescoço, no colo e nas mãos. A vitamina C da Avon, ela tem uma textura de olhinho. Mas é um olhinho que a pele absorve rápido. Porém, esse olhinho, ele pode causar acne em pele que tem tendências à acne. Não é a vitamina C que vai causar acne, e sim o veículo que ela tá sendo levado pra sua pele. Nesse caso, se você tem pele oleosa, acnéica, eu recomendaria um outro tipo de veículo, né? Às vezes, um sérum ou um creme mais sequinho. O lance é que a vitamina C estabilizada em óleo, ela parece ser mais eficaz. Mas esse mesmo óleo, ele pode ser comedogênico. Então, é uma coisa que você meio que tem que balancear. Algumas peles, elas podem ter acne por causa do óleo, e não da vitamina C. Então, por exemplo, a da Salve, ela é um sérum. E eu acho que ela é mais sequinha e absorve mais rápido. E seria mais recomendado pra quem procura vitamina C e tem uma pele acnéica ou oleosa. E a da Avon, ela dá uma hidratação mais pesada. Então, você usa ela como um sérum, sim, mas ela seria mais pra quem tem uma pele normal e seca. E a marca recomenda o uso dela antes de um creme hidratante. E eu acho isso bem legal. Eu passaria a vitamina C da Avon, um creme hidratante e aí o protetor solar. Sobre o acabamento dela. Assim que você aplica ela na pele, ela deixa a pele com um viço muito gostoso. Sensação de pele hidratada, viçosa, realmente bonita. E é uma sensação que pessoas que têm pele ressecada e seca procuram. E às vezes não é tão fácil assim de encontrar. Mas já é uma sensação que não é tão confortável assim pra quem tem pele oleosa e quer se livrar do óleo. A vitamina C da Avon realmente funciona. E a gente testando ela por algum tempo, notou que ela ajudou a diminuir manchas da pele e também a lidar com a rosácea. Uma das principais funções do ácido ascórbico é que ele vai clareando manchas. Às vezes ele funciona em melasma, manchas de espinhas. Então, esse é um produto muito legal pra clarear manchas. É aquele ácido que alguns dermatologistas recomendam pra você exatamente lidar com manchas. E isso ele faz muito bem. Ela também deu o efeito antioxidante na pele. A gente sentiu que a pele ficou mais protegida, mais viçosa, mais hidratada e mais bonita. E eu também gosto muito da proposta de que ela já ajuda a proteger dos raios UV. Eu sinto que a minha pele fica mais protegida. Eu gosto muito de combinar o uso da vitamina C com um protetor solar. Pra mim, eu acho que é a rotina favorita minha da manhã. No custo-benefício, a gente vai dar 5 laranjinhas para esse produto. A gente acha que ele é realmente um produto muito bom. Eu indicaria ele realmente pra quem tem pele normal, seca e ressecada. Eu acho que ele entrega bastante hidratação. E que é um produto muito, muito bom. Principalmente pra quem tem manchas que quer clarear. E pra quem tem essa rosácea, eu gostaria de dar uma acalmada nela. A vitamina C é um produto muito legal pra você tratar os sinais de idade que estão vindo cedo na sua vida. Tipo, dos 25 aos 35. E também prevenir sinais de idade futuramente. Mas assim, se você tiver, sei lá, 60 anos, você não pode confiar só na vitamina C. Você vai precisar adicionar outros ativos aí pra você realmente conseguir combater as rugas e as linhas finas. Então eu acho que a vitamina C da Avon é um produto excelente. Que ele vale realmente a pena pra você prevenir e combater os primeiros sinais de idade. Mas que numa pele mais velha e com mais necessidade, você realmente vai precisar de outros ativos legais também. E aí eu recomendo que você contate o seu dermatologista e faça uma rotina de pele bem legal com ela. Mas o importante é que a vitamina C da Avon vale a pena e passou em todos os nossos testes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Beijo e até lá!